Vai concluir todas as obras. Será? Veja a reportagem. 16 obras da Universidade Estadual de Maringá estão paradas. Mas isso deve mudar no começo do ano que vem. Sete processos de licitação foram abertos para a retomada de obras. Segundo o reitor da UEM, essa é uma notícia boa para toda a comunidade. A UEM, quando ela retoma uma obra e a conclui, não é apenas para ela, é para toda a nossa comunidade, os nossos alunos, toda a nossa região. A UEM, ela oferta cursos e serviços para toda a nossa comunidade. E durante esse primeiro ano de gestão, nós fizemos várias tratativas políticas e também técnicas dentro aqui da UEM, com a nossa prefeitura do campus, para que esses projetos fossem atualizados, para então nós conseguíssemos, diante do governo do Estado, recursos para a retomada dessas primeiras obras, cujas editais estão abertas. Uma das obras que vai ser retomada é a do Centro Cirúrgico do Hospital Universitário. O espaço vai passar de quatro para onze salas. Isso vai permitir que mais de onze mil cirurgias sejam feitas por ano. Um aumento de mais de cinquenta por cento na capacidade de atendimentos do HU. A obra do Bloco de História e de Ciências Sociais da UEM, o Bloco I-24, também deve ser retomada. Vai ser aberta a licitação para a revitalização dos telhados, beirais e forros dos blocos G-80, G-90 e H-78, a construção de um posto de vigilância e instalação de iluminação pública no campus regional do Vale do Ivaí, em Ivaiporã. A conclusão das obras do Bloco S-40, que é a Unidade de Reabilitação Física e Mental. A conclusão das obras do Bloco S-37, que é a Central de Resíduos de Serviços de Saúde. Um dos processos de licitação já foi concluído. É a pintura do Bloco B-09, o Núcleo de Inovação e Tecnologia. Cerca de vinte e sete milhões vão ser investidos nessas obras. O valor vem do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Secretaria de Estado da Saúde. O prazo para o início dessas obras deve ser até março, após a abertura desses envelopes de licitação. O reitor falando, vamos esperar que agora vai, né? Ô Maringá, vamos falar a verdade? Uma vergonha é passar ali perto da UEM e ver esses prédios tudo abandonado aí, ó. Mais da metade do prédio tá pronto. Alguns deles pararam com a obra, pelo amor de Deus. Uma vergonha. Essa é a verdade, uma vergonha. O reitor que ganhou, botou na planífera. Tem que voltar e tem que concluir essas obras. O governo tá falando que ano que vem começa todas as obras. Até março deve concluir, começar ali, terminar a licitação, concluindo a licitação, começando as obras. É o que a gente espera e vamos esperar que agora termina de vez mesmo, porque a necessidade é muito grande. Tchau. Tchau.